Então, esse daqui é o terreno da prefeitura, que raramente é limpado e que as pessoas jogam todo tipo de antulho. As águas, quando vêm, elas vêm dessa parte de cima, tanto das ruas transversais como da própria quantidade de água que cai na rua mesmo. Então, essas valas que você está vendo aqui, que são um pouco mais claras, isso aqui era o antipoca, eles jogaram aqui, o pedrisco, não sei o que é exatamente, e que foi arrastado pela água da chuva. Então, tudo isso daqui era uma rua. Ali onde está aquele carro branco, ele estava um pouco mais para frente e não estava na parte de cima, então quase foi arrastado pela quantidade de água. Então, assim, é difícil porque a gente não consegue nem sair com os carros da garagem por conta do estado da rua. E é recorrente. É uma vez por ano, quando vem arrumar a rua e de acordo com a vontade. A última vez eu fiquei brigando quase dois anos e daí quando finalmente vieram, alguém tomou as benesses e se colocou como benfeitor da rua, um vereador, como se isso fosse algo que a gente devesse a essa pessoa na esperança de conseguir mais alguns votos por aqui.